Olá, estamos na segunda parte do nosso programa, agora para falarmos sobre a estratégia de longo prazo Angola 2050. O documento esteve em consulta pública nas províncias do Uambo, Bié e Cabinda, em sessões presididas pelo Secretário de Estado para o Planeamento, Milton Reis. Na ocasião, foi possível identificar a educação, a saúde, a agricultura e a indústria como setores prioritários para quem vive naquelas províncias. Veja. Uambo foi a província que deu o arranque às sessões de auscultação pública sobre a estratégia de longo prazo. Angola 2050, fora de Luanda. Depois da habitual apresentação-resumo do documento em estudo, o Secretário de Estado para o Planeamento, Milton Reis, e o Vice-Governador da Província para o Setor Político, Económico e Social, Angelino Lavouque, sentaram-se para ouvir as contribuições da população. Tenham escola, tenham saúde. Um dos pontos mais discutidos foi a previsão de crescimento demográfico nos próximos 27 anos. Até 2050, a população vai duplicar. A minha pergunta é, o Executivo não tem um projeto de ajudar a nossa população para que haja um planeamento familiar? Devemos aproveitar, sim, estas iniciativas para começar a pensar e impor regra na nossa taxa de natalidade. Vejamos o que acontece hoje. Nós temos hoje em Angola figuras com três, quatro filhos e a viverem sem um teto. E continuam a fazer filhos. Quando é que estas senhoras, estes senhores, vão ter consciência e escolaridade suficiente para evitar que assim não aconteça? Eu acho que uma das coisas que temos que pensar é exatamente a questão da política e da população. Temos aqui que trazer aquilo que é de consenso. Eu disse-lhe que a nossa opinião é que isto deve ocorrer por via do melhor esclarecimento das populações, não de forma forçada. Dizia ele, o seu secretário de Estado, que mulher educada por si só, o trabalho que tem, tem que sair amanhã cedo, tem que fazer. Vale obrigar já a programar quando é que vamos ter filhos, marido, quantos filhos vamos ter, o que é que temos para nos educar, para amanhã serem úteis à sociedade. Enfim, tanto, para dizer que o problema chave é que a educação assuma e seja vista como um pilar forte para o desenvolvimento de qualquer sociedade. A população e o desenvolvimento estão intrinsecamente ligados. Realmente, um crescimento muito explosivo, coloca muita pressão para os serviços, para as cidades, para os assentamentos. Não é colocar desafios enormes. Mas nós, como executivo, estamos aqui para fazer face a esses desafios. Esse é o nosso papel, encontrar mecanismos para resolver esses desafios. Registaram-se também, durante a sessão, várias contribuições em torno da estratégia de educação, que, segundo a opinião da maioria, deve ser bem pensada, para que Angola possa começar a formar, desde o nível pré-escolar, cidadãos com uma mentalidade inovadora, que resultará em profissionais e negócios de alta qualidade. É ensinar essa juventude e a universidade a pensar, aqueles que estão na universidade de pensar, e, através dela, então, criarmos empresas, serviços, startups, que é, de facto, o novo modelo que temos. Veja aqui um modelo de um desenvolvimento de um ângulo muito baseado na agricultura. Mas o mundo já mudou, muitas profissões estão a terminar, muito modelo de indústria tradicional, já não vai ter espaço, até estão a ser extintas muitas profissões. A gestão de terras para a agricultura, o crescimento e modernização do setor da indústria, a monitorização do crescimento urbano e a disponibilização de infraestruturas e serviços, foram também algumas das questões discutidas no Sertame. Na Namíbia, o indivíduo é controlado pelos espaços de terreno que tem, o que não acontece aqui em Angola. Aqui em Angola podemos encontrar um indivíduo que quase tem a metade da província. E isto também vai dificultar esse projeto Angola 2050. Vamos ter que apostar na indústria. E a indústria tem que ser uma indústria competitiva. E para nós termos uma indústria competitiva, temos que adotar as novas práticas, as novas práticas correntes. Temos que estar ao nível do mundo. Não estamos a falar da agricultura, daquela indústria tradicional que fazia ano passado. Podemos produzir as mesmas coisas, mas usando os novos métodos, as novas tecnologias que estão disponíveis para ser competitivos. Porque senão, vamos produzir sem competitividade. E se nós produzimos sem competitividade, não poderemos exportar. E se não vamos exportar, meus senhores, tudo isto é uma miragem que está aqui. Na província do Bié, os participantes pediram que se garanta que o documento inclua planos para o combate à fome, a melhoria do ambiente de negócios para os micro e pequenos empreendedores e o crescimento do setor industrial, sobretudo para a transformação de produtos agrícolas. Os projetos da agricultura, na minha visão, são bons, mas eu acho que devíamos olhar com muita atenção para o setor da indústria, a indústria de transformação. Também seria bom, quando se tiver de tratar questões ligadas à venda ou distribuição de terrenos, que esses fossem infraestruturados. Colocar água, colocar energia, isto cativa, isto faz com que a pessoa vá com alguma urgência. Precisamos reduzir de maneira significativa a burocracia na distribuição de financiamentos, as micro e pequenas empresas. Isto para avançar o circuito econômico, potencializar os jovens empreendedores e, dessa forma, estaríamos a dar resposta a um outro programa de governo, que é o PREVIO, que é o Programa de Reconvenção da Economia Informal. Gostaríamos de seguir os incentivos fiscais, os setores considerados estratégicos, para as taxas dos impostos, para que, então, os investidores consigam adotar a investir num outro setor, para que eles encontrem esses incentivos fiscais à redução de determinadas taxas de impostos, que, por exemplo, imposto, de tal forma, isto representa menos esforços na sede de contribuição tributária, mais ingressos de recursos e maior empregabilidade. Gostaríamos que o Estado ganha um ano de atalho mais investimento, esses investidores poderão empregar mais e o empregador funcionário em si também tem uma carga crucial, como é que faz o imposto de remuneramento. Mas foram as contribuições ligadas ao setor da saúde, que, com mais paixão, foram apresentadas ao Secretário de Estado para o Planeamento e à Vice-Governadora da Província para o Setor Político, Económico e Social, Alcida Camateli Sandumbo. Seria bom que, nessa estratégia de longo prazo, 20, 50, até lá, queira, até os que estamos, nós gostaríamos que, quando ísemos para um hospital, nosso local, para fazer uma consulta, não saiamos de lá simplesmente com um bar médico. Mas devemos usar o medicamento que o médico coloca lá, o hospital tem que nos fornecer. Então, gostaríamos que, nessa estratégia, houvesse também uma política virada à distribuição equitativa de medicamentos às nossas comunidades hospitalares. As condições para o cuidado da saúde feminina e materna é uma grande preocupação naquela província que tem a mais alta taxa de fecundidade do país. O que tem, no básico, o que as mulheres precisam para condições de barcos, para condições de planeamento familiar, para condições da própria saúde do aparelho reprodutor. Estamos aqui a falar de que, no nosso esticado, aqui a nível local, não tem sequer o exame da mamografia. E nós estamos diante da problemática do câncer da mama. Mas, para se ter um exame de papalicolau, para se ter um exame da mamografia no geral, é necessário que as comunidades se desloquem para a landa e também seja uma diretora de um equilíbrio econômico também estável. Em Cabinda, ao lado do vice-governador para os serviços técnicos e infraestruturas, Agostinho da Silva, Milton Reis colheu contributos que mostraram que a província quer ver, nos próximos 27 anos, uma economia local mais diversificada e sustentável, com uma exportação que vá além do petróleo e da madeira. Deveríamos ver bem a questão da seleção de produtos. Seleção de produtos quer dizer o que é. O que é que é, vamos dizer assim, exportável. Quais são as potencialidades de Cabinda em si. Cabinda produz muita banana, produz muita mandioca. Cabinda tem cacau, pode representar uma referência muito importante na exportação de cacau, que aliás, traz aqui um conjunto muito diversificado de derivados de cacau, chocolate, etc. E temos café e muito mais. Toda a matéria que nós temos aqui não pode sair em bruto. Tem que transformar. Para impulsionar a agricultura, foi sugerida a criação de um banco de desenvolvimento agrícola com processos simples e menos burocráticos e a formação e capacitação para que os pequenos produtores possam virar-se para a agricultura de alto rendimento e, desta forma, impulsionar a indústria transformadora. A transição para as energias verdes, estimulada pela melhoria do ambiente de negócios, é também um dos assuntos que Cabinda quer ver espelhados nesta estratégia de longo prazo. Se eu ver um privado e quero investir no setor energético e trazer a sua visão, não só na construção, digamos, de centrais térmicas, mas sim do fotovoltaico, que é a iluminação solar, será que nós temos uma política agizada com menos burocracia neste campo, no setor energético, para permitir que o empresário nacional ou estrangeiro possa investir? Foram partilhadas algumas ideias viradas para o ordenamento do território. na minha proposta. As nossas cidades deveriam ter um princípio de estruturação por vocação. Por exemplo, que cidade é que nós queremos em Cabinda? Cidade turística, cidade de serviços, cidade de comércio, de finanças, de indústria. Essa definição é importante porque o tipo de estrutura que devemos conceber para a cidade deve ser direcionada. então a cidade devia ter vocação. Acho que era preciso, neste estudo que se está a fazer, aprimorar este princípio, definição das vocações das nossas cidades para que a infraestrutura seja executada, seja direcionada em função disso. É o Plano Nacional do Ornamento do Território que vai nos permitir fazer isso. Porque, na verdade, o que o Plano Nacional do Ornamento do Território faz? É definir onde vamos fazer turismo, onde vamos fazer indústria pesada, onde vamos fazer agricultura, cereais. Será que vamos fazer cereais em todo o sítio? Podemos fazer subsistência, mas para o mercado, para exportar, para sermos competitivos, temos que encontrar as regiões com essa vocação, com esse potencial. Mesmo, quer dizer, qual será o centro financeiro do país? Será que é Luanda? Ou poderíamos mudar Luanda? Não é? E vice-versa. Termina aqui a edição de hoje do Magazine Semear, mas lembre-se que, se quiser, você pode rever esta e outras reportagens no nosso canal do YouTube com o nome Programa Prodesi. Procure-nos também no Facebook, Instagram e LinkedIn. Esperamos que na próxima semana você volte a estar connosco neste canal e neste horário. Passe bem. Tchau.